Fui ao cabo cargueiro, oh oh oh, estava lá o banheiro de roda, oh oh oh, olha o paradisque, tem-se a picha muito dota, olha o paradisque, tem-se a picha muito dota. Há bastante a vinha, estou-me a ver, ganhei a filinha, sem ninguém saliu, tem-se a outra coisa, eu não me importava, mas era a filinha, sem-se a te estimar. Fui ao cabo cargueiro, oh oh, estava lá a ver escura, oh oh, se me faltou-se o morto e disse, cuidado com esta cunha, se me faltou-se o morto e disse, cuidado com esta cunha, Tava-se a sardinha, estou-me a ver, ganhei a filinha, sem ninguém saber, se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filinha, canta-te estimar. Tava-se a sardinha, estou-me a ver, ganhei a filinha, sem ninguém saber, se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filinha, canta-te estimar. Obrigado. 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 Olha o mamãe. Olha o que é giro. Obrigado de vez em quando já estamos a correr. Olha isto mamãe. Olha o que é giro. Obrigado. 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 Muito lindo. Opa. Opa. É o tipo dos泡is das senhoras aqui, ó. Opa. É um tipo de chato das senhoras aqui, ó. Mas isto é muito anozinho. Obrigado.